É, vamos pra batalha, é verdade, esqueci da batalha aqui, vamos pra batalha Salve Alepú, Pedro Gamer, é nóis Elite Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui Salve Mateuzinho Gamer, é nóis Vamos jogar aqui As apostas já encerraram, vamos ver qual que vai ser a parada Não joga Overwatch, mano, nem tem Overwatch, se eu tivesse eu jogaria Valeu Ryan pelo follow, mano Overwatch é foda que é muito caro, tá ligado? Ah, fudeu Bruxa, vai bruxa, vai bruxa Nossa, já cheguei tomando PT já, velho Já era Eu tô fudido, vou tomar uma gostosa Não sei se eu joga aqui, mano Ah, vou jogar, foda-se O que ele vai jogar aqui, mano? Bola de fogo, beleza Valeu Igor Melo pelo follow, caralho Tem 50 Igor Melo nessa live, mano Vai, 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 derruba Boa, moleque Moleque É disso que eu tô falando, papai Valeu Snow Dawn pelo follow Valeu Luquinha Belga pelo follow, é nóis Vamos jogar um cemitério aqui só pra ver o que vai dar Provavelmente não vai dar em nada Mas Olha, não é que deu alguma coisa? Valeu make pelo follow Deu alguma coisa, não foi lá aquelas coisas, mas deu alguma coisa, mano Agora eu vou precisar defender aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá Hum, vou dar Ah, merda Esqueço que ele tem gelo, desgraça Vem pra cá Valeu Victor pelo follow Vamos lá, vamos lá Vamos ter que atacar agora, mano Agora Jesus abençoa a gente nessa jornada Vamos Jesus Vamos Jesus Derruba Vai, 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 vai Boa Beleza, tá Tá pau a pau essa porra hoje, mano Vai, 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 vai Sufoca o inimigo Sufoca o inimigo E eu vou dar PT Eu vou dar Ui, caralho Vai, moleque Vai, moleque Vai, 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 vai Eu falo, galera Não dá risada Quando começa o jogo Espera terminar O jogo Porque a galera dá risada no começo Aí o final é esse, ó Cê é louco Aí, ó Mr. Lo Apareceu, mano Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.